E aí, galerinha linda que adora o nosso HDB, vocês vão adorar ainda mais, sabe por quê? Sabe por quê? Quem tá aqui, ó? João Vitor, gente, tem uma voz incrível, maravilhosa. Vocês vão se apaixonar por ele, eu já tô apaixonada. Então assistam Hora de Brincar, né, João Vitor? Tô falando nada não. Tô falando nada não, não tô falando nada não, porque a galerinha vai assistir. Ele vai ficar quietinho agora. Vocês vão descobrir essa voz com Hora de Brincar, certinho? Isso pra vocês. Obrigada.